E a sabedoria hoje edifica a casa Cê não vai muito longe, a nossa rima te caça Tem quem veio a brindar, outros que quebraram as forças Trabalhei com a matéria e venena nas palavras Descalço seus pés no chão, que cê pisa é favela Os bicos destravados, eu mando um arsenal de imã Orei, vou apontar o dedo na cara da inveja Devolvendo os ataques, tudo na mesma medida Sim, a Double X traz mais dois X pra questão Bondidos, lacosteiro, nós segue nesse padrão Formosa menina, nós roubou seu coração Distante e conforme eu vou passar de motosão, é qual? Claro é a Z4, e as gata no contato Nós sempre questionado nos pré-requisito básico Nenhum era de se esperar a explosão do refrão Porque não passou na mente e nem desceu pro coração, então Triste estrada da vida, foi do barro pro bicho Louco quem se habilita, entra nessa linha de tiro Sou dos que saca fogo e pede mais o uísque As gata berra, flaca e vida lá se repetiu Vida atrás do meu sorriso, compense as minhas palavras Então, se vem na bota, no piribola Vou namorar a cidade que o Felipe Boladão cantava Quem sabe agora, chegou nossa hora Contabilidade a milhão, mas tô discreto Provo que a melhor tecão Bota eletro, me destaquei No dialeto jamais encontrado Deus não deixou seus filhos perdidos, né? Envergonhado Desapego é normal Lutamos um só ideal Buscando a paz no final E a nave escolhida é qual? Claro é a Z4, e as gata no contato Nós sempre questionado nos pré-requisitos básicos Nem era de se esperar A explosão do refrão Por que não passou na mente nem desceu pro coração Então, DJ Lucas, trabalha a matéria E aí, quem é esse pé? Pra mim ser o mais chave de São Paulo Viado? DJ Lucas Powerson? Quem diria